A Fave Se você vai pro trabalho, o Ricardo entra em ação Ele pega sua mulher e deita no seu colchão Ele usa seu chinelo, seu pijama amarelo Faz amor com seu negócio, sua mulher pede divórcio Ele toma banho quente, usa sua pasta de dente Você se sente chifrado, foi pelo Ricardo amado Pega nova, pega veia, pepilo nem mocreia Você não tem nem noção de como ele afoga o gão Afoga o gão Afoga o gão Afoga o gão Se você vai pro trabalho, o Ricardo entra em ação Ele pega sua mulher e deita no seu colchão Ele usa seu chinelo, seu pijama amarelo Faz amor com seu negócio, sua mulher pede divórcio Ele toma banho quente, usa sua pasta de dente Você se sente chifrado, foi pelo Ricardo amado Pega nova, pega veia, pepilo nem mocreia Você não tem nem noção de como ele afoga o gão 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 Mas é tudo isso Programa Ricardo Amado Tumba Samba Mambo